E aí Oi Caralho Já tô morrendo Caralho mano Oh mano, morri Caralho Caralho que ele me sobra Nossa mano Caralho velho Eu mal consigo matar um Acerquílios 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 shadow zaituais Caralho 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 Já é sacanagem essa porra desse jogo. Talvez eu possa, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Tinha um... Tinha um lugar que eu... ... tinha um braço? O que que era mesmo? Uma era vendo forte ... Aqui? Simpá Tem o chefe do macaco que eu tenho que matar ainda Macaco... Não, não era aqui não Porra, onde é que era? Esse aqui é para ir dar um donjo? Não, não! Caralho! Ah! Morreu! Ia dar muito do caralho Tá, né? Ah! 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 Ah ! Ah ! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?